Estão abertas as inscrições para participar do edital de compra de sementes da agricultura familiar. Ao todo serão negociadas 795 toneladas de produtos. Para participar é necessário enviar a documentação exigida à Superintendência Regional de Sergipe. As propostas podem ser enviadas até o dia 27 deste mês. As sementes adquiridas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, serão entregues até 12 de março no município Sergipano de Nossa Senhora da Glória. O limite de venda por agricultor familiar é de R$ 16 mil por ano. E por organização o limite é de R$ 6 milhões. Para mais informações é só acessar a página da Conab.